É importante ouvir uma boa música, poder encontrar os amigos, viver bons momentos, né professor? Orlando, eu fico feliz por ver de reencontrá-lo aqui. Um prazer, senhor. Segundo o CBP Bragantino, sobre o comando do professor José Carlos, está a todo vapor. Então, realmente, eu acompanho essa entidade desde o tempo solo um borge dos reis. E hoje, Bragança Paulista, nas mãos de José Carlos, está comemorando a cada dia a vida do professor no dia a dia da sua sala de aula. E hoje, sábado, 14, o CBP Bragantino presta uma homenagem aos professores de Bragança, oferecendo esse baile para uma descontração. E é importante notar, Orlando, que o professor, ele vive o dia a dia da criança brasileira. E no nosso caso, o dia a dia da criança bragantina. O professor é aquele que abaixa junto à criança e tenta erguer junto com a criança, para que ela seja no amanhã o cidadão que o Brasil tanto espera. E acreditamos muito que o professor é realmente o que fará a diferença nessa nação. O professor não é pai, não é mãe. O professor é um mestre que orienta a criança para a vida. E o importante, não só a criança, o jovem, o adolescente e muitas vezes o adulto. Este ser que compartilha o seu conhecimento, o seu saber, estendendo as mãos e dando os primeiros passos no saber, no conhecimento, em tudo aquilo que vai utilizar ao longo de sua vida, não é, Léo? Olha, Orlando, os professores desse país, deste estado de Bragança Paulista, tem uma história riquíssima de doação, de orientar, desde a criança bem infantil, ao jovem que está buscando um caminho ao sol, um lugar ao sol. Então você pode ter certeza, aquele professor que chegou às 7 da manhã e saiu às 23 horas da noite de uma escola, ele doou tudo o que ele podia ter de melhor do seu coração, de sua alma, do seu intelecto, para que esse país transforme e transforme a nossa juventude. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E fico imaginando, Régis, e você vai poder testemunhar para a gente aqui agora, né? A satisfação que você, como professor, deve ter quando encontra aquela criança que virou adulto, que foi bem sucedido, que se transformou num médico, num juiz, num advogado, num engenheiro, ou em tantas outras profissões, que se revelou para a vida e que se formou uma pessoa de bem, um cidadão pleno, um cidadão integrado à sociedade, né? Orlando, se nós formos falarmos de história, daqui a 20 dias eu irei à Franca. Eu vou reencontrar a minha ex-professora, Noêmia Betarello, com 98 anos de idade. Foi minha professora em 1949. Que maravilha! Eu estou partindo para 78 anos. A história que nós possuímos, até na boca do Acre, na Amazônia, Ribeirão Preto, Carapicuíba, São Paulo, Bragança Paulista, por onde nós passamos, Franca, realmente são histórias grandes. E as crianças, não sabendo como agradecer, até quando ficam jovens, casam e passam os nossos nomes aos filhos como lembrança. Eu tenho várias passagens na minha vida de alunos que casaram e colocaram o meu nome nos seus filhos. Isso é uma gratidão que não tem preço. E, por incrível que pareça, há muitos anos fora do magistério, pela idade, pela aposentadoria, os alunos de São Paulo estão me localizando através do Facebook e contando as suas histórias. Naquele tempo era precário o setor de comunicação, não havia foto, mas eles guardaram na imagem tudo o que nós comentávamos em nível de sala de aula, experiências, as visitas que eu pude fazer imensamente na casa dos alunos. Eu vivia o final de semana em função da família dos alunos, que sempre foi parte da minha vida esse ato de servir à comunidade. E eu fico imaginando o quão gratificante deve ser essa justa homenagem, né? Um aluno que colocou no seu filho o nome do seu mestre e do seu professor, que com certeza ficará registrado, levará ao longo de toda a sua existência, essa referência é tão importante. Mas nem só de festa se vive o homem, e hoje o nosso querido amigo e professor Régis aqui está no CPP, na casa do professor, também com uma missão muito importante. No próximo mês teremos aqui a Noite Espanhola, essa tradicional festa que homenageia toda a colônia espanhola de nossa cidade e região, na qual você é amigo e você é amigo, desde já convidadíssimos a estarem presentes. Eu nunca comi, mas já ouvi muito falar da paeia especial que esse mestre prepara com carinho para todos os amigos. E que virá nessa noite preparar também para todos os mestres que aqui comparecerem, né, meu querido? E Orlando, cada cidadão, cada ser humano tem uma vocação específica. Eu sempre gostei da culinária, sempre tive ligado à cozinha, ligado ao fogão, por onde eu passei sempre tinha aquela experiência de servir alguma coisa. E aprendi, há alguns anos para cá, a fazer a paelha. E realmente é um prato diferenciado, é um prato espanhol, que poucos fazem. Então, no dia 11 de novembro, o professor José Carlos ouve por bem me chamar para que nós viéssemos aqui fazer uma paelha. Então, iremos fazer duas paelhas. Uma marinheira, que eu vou colocar somente frutos do mar. E uma outra valenciana, para aqueles que não são adeptos aos frutos do mar. Então, é com muito carinho, com muita dedicação, com muito sabor, que nós faremos no dia 11. E várias pessoas já estão me procurando, sabendo o que nós iremos fazer. Atrás de convite, estou indicando ao CPP, onde serão adquiridos os convites para esse evento. É feito com muita dedicação. Eu faço normalmente, Orlando, duas, três paelhas por mês em São Paulo. E é a primeira vez que eu vou fazer para uma entidade estilo CPP e Bragança Paulista. Então, eu tenho certeza que, além de eu fazer com muito carinho, quero deixar os professores, os convidados que aqui vierem, muito felizes com a nossa culinária e com a cozinha espanhola, que é muito querida no mundo inteiro. Eu tenho certeza disso. E você, amiga, você, amigo, representantes de toda a colônia espanhola, representantes de todas as colônias que aqui vivem em nossa cidade, convidados à casa do professor, mas muito sua também. E um prazer sempre recebê-las e recebê-los. Essa noite especial, você vai saborear esse prato tão importante, não é? Que o professor Regis vai preparar aqui, com esse ingrediente tão importante que ele acabou de falar. Do carinho, do amor com que se serve, do que se prepara um prato. A paella, um prato muito típico da Espanha e que, antigamente, os caçadores, quando iam caçar, levavam em suas mochilas um punhado de arroz. Caçavam os coelhos, preparavam essa paella, que era uma comida típica, como é assim, e difundiu-se pelo mundo. As receitas foram se multiplicando, foram se aprimorando. Cada um tem uma versão, cada uma melhor que a outra e você vai preparar para experimentar. Essa muito especial que o professor Regis prepara com carinho, com afeto para todos. Como disse, nunca vi, nunca comi, mas muito ouvi falar. E nesse dia, aqui estaremos, registrando e levando a você, amiga, você, amigo, um pouco dessa delícia que vai acontecer aqui na casa do professor. Um prazer encontrá-lo aqui, Regis, muito bom estar com você. E estaremos, nesta noite, também, registrando tudo, levando um pouquinho. Vai dar receita para os amigos? Passaremos a receita depois. Mas eu quero encerrar hoje, realmente, hoje é um dia atípico. É um dia especial a todos os professores de Bragança, especialmente de Bragança Paulista, ligado ao nosso grande amigo e professor José Carlos, que comanda com muita determinação, com muito carinho, o CPP de Bragança Paulista. Acreditamos que essa entidade, que aqui se alimentou há alguns anos, tende só a crescer, a crescer e a crescer, em benefício do corpo docente de Bragança Paulista. E a você, mestre, com carinho, com afeto, com o nosso respeito e a nossa consideração sempre. Professor Regis, aqui na casa do professor, no dia dedicado a vocês, mestres da nossa cidade e região. Música 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 O que há nos dois mesmo assim, de todas as paredes dentro da avenida, que é sempre um amor ao nosso redor. O que é o melhor do meu, o que é o seu redor? Eu sei que a minha boca, eu sou o que é o meu redor. Eu vou levar a sobrepassar nos homens dentro de cor, mas eu vou levar aos meus redor, que é o meu redor, que é o meu redor. Eu vou levar aos meus redor, que é o meu redor. Eu vou levar aos meus redor. Música 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 I'm driving home for Christmas Oh, I can't wait to see those faces I'm driving home for Christmas, yeah Well, I'm moving down that line And it's been so long But I will be there I sing this song To pass the time away Driving in my car Driving home for Christmas It's gonna take some time It's gonna take some time But I'll get there Top to toe and tailbacks Oh, I got red lights all around But soon there'll be a freeway, yeah Get my feet on holy ground So I'll sing for you So I'll sing for you Though you can't hear me When I get through I'm feeling near me I'm driving home for Christmas I'm driving home for Christmas Driving home for Christmas With a thousand memories I'll take a look at the time I'll take a look at the driver next to me I'll take a look at the driver next to me He's just the same Just the same I'll be right back